Olá, tudo bem? Vamos começar o ano aprendendo esse brinquinho aqui para usar o verão inteiro. Ele tem duas franjas e adivinhem só, é super fácil de fazer sem complicações nenhuma. Você vai precisar, é claro, comprar essas franjinhas já prontas, mas se você souber fazer, melhor ainda. Eu aqui vou estar usando duas cores desse modelinho que já existe pronto nas lojinhas de montagem de bijuterias e armarinhos também. E olha só que legal! A gente não vai usar argolinha, correntinha, nada, só um contrapino em cada brinco. Então vão ser dois contrapinos para o par dos brincos, um par de pés de brinco, Um par de tarraxinhas da sua preferência, tem umas grandes, tem aquelas pequenininhas. Quatro franjas, que podem ser as quatro de uma cor só, ou assim, duas de uma cor e duas de outra. E claro, os alicates de montagem de biju. E vejam só como que eu gosto de fazer. Eu coloco o contrapino ali no meiozinho da cabecinha da franja, onde geralmente a linha fica enrolada e facilita a gente colocar o contrapino. Amasso ele para cima, para segurar e depois vem com a outra franjinha, passando ali no meio, deixando a metade de um cabelinho para um lado, metade para o outro. E de baixo para cima a gente vai tentar assim, devagarzinho, colocar ali o contrapino na mesma direção do buraquinho que a gente colocou embaixo. No mesmo lugarzinho que colocou o de baixo. E vejam só que legal! Agora é só pegar o pé do brinco, colocar ali no contrapino e virar do outro lado. Eu pego o alicatezinho redondo, mas pode ser o outro de bico reto mesmo e viro a ponta do contrapino ali para trás. Tem a opção de cortar essa ponta, que vocês vão ver mais para frente, que pode ser feito também. Ou a gente pega a pontinha e vira, formando uma argolinha de detalhe. Olha só que legal! Já ficou pronto! Agora é só colocar a tarraxinha e combinar aí no seu look. Gostaram da facilidade? Ah, eu adorei esse jeito de fazer! Só estou fazendo assim agora. E olha só, se vocês acharem que deve colocar ainda mais um detalhe, tem essa abraçadeirazinha, né? Que é tipo uma argolinha com abertura, que você pode encaixar ali e fechar bem para ficar um detalhezinho ainda mais sofisticado. Mas só com contrapino também já ficou muito legal. Fica uma gracinha assim também, né? Mas o contrapino é mais fácil, de repente, de vocês estarem achando. E olha só, se vocês quiserem colocar alguma pedrinha lá em cima, também é o mesmo processo, ó. Você pega, bota um contrapino na bolinha, encaixa no pé do brinco e depois vai fazer a mesma coisa. Só encaixar, como se fosse o que a gente fez com o pé do brinco. A única diferença é que vai ter uma bolinha ali embaixo do pé do brinco. Procedemos da mesmíssima forma e temos, além das franjas, uma... Nesse caso aqui eu botei uma bola de turquesa legítima, que tem uns rajadinhos de marrom. Ficou muito bonito. Legal, né? Vamos embora fazer, meninas, para vender, para usar, para dar de presente, é claro, também. E olha só, esse pezinho aqui eu achei até que ficou um pouquinho pequeno e vou trocar por outro maior. Olha só que graça. A gente não sossega enquanto não vê que agora sim. Não, agora está do meu jeito. É, porque a bolinha, né, ela, eu acho que é número 10. Essa bolinha eu botei um pé de brinco maior, um pouquinho, tem várias opções. Vale muito a pena fazer, porque sai baratinho e dá um tom bem alegre aí nas roupas do seu dia a dia. E então, gostaram? Depois ainda vem as pulseiras, hein? Um abraço para vocês e até o próximo vídeo com mais uma ideia.